A polícia militar procura por uma dupla de assaltantes que invadiu e roubou esta joalheria da avenida Moacir de Matos, centro de Caratinga. O assalto à mão armada em plena luz do dia contra esmeros joias ocorreu por volta das 9 da manhã desta quarta-feira. Os bandidos armados e usando capacetes para dificultar a identificação fugiram levando 300 reais em dinheiro e cerca de 12 mil reais em joias. Bom, chegaram dois indivíduos em uma motocicleta, os dois desembarcaram, adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Levaram as vítimas para o interior do estabelecimento, retiraram, determinaram que indicassem onde estavam os materiais, foi retirada uma gaveta com as joias, foi levado aproximadamente 12 mil reais, segundo os donos do estabelecimento. Não mostraram a arma, mas chegou um ponto que parece que ela foi apresentada a eles. Mas, após a retirada dos materiais, eles deslocaram até a motocicleta e tomaram sentido a rodoviária nova. Mas, a princípio, tinha uma viatura nossa próxima à rodoviária nova que não conseguia identificar uma motocicleta em suspeição, em alta velocidade, que chamasse a atenção. Provavelmente, eles podem ter tomado sentido o bairro Aparecida. As buscas nossas continuam. Foi anotada uma placa que está sendo levantada. A princípio, parece ter sido uma motocicleta furtada em outra cidade, na cidade de Inhapim. As viaturas do Jepimor estão no bairro Aparecida, circulando por lá, e a viatura do Tático Móvel também está. A joalheria assaltada pertence ao Alessandro de Souza Leite, o músico Tando Souley. Na hora do crime, ele não estava em sua loja, Tando se encontrava em casa. Os criminosos renderam sob fortes ameaças o irmão dele. Chegaram com revólver, armado, com 38, acredito. Anunciaram o assalto e levaram o que deu para ser levado aí. É fácil, né? Eu passei dez anos juntando essa paradinha aí. Eles vieram com dez segundos e fizeram o que eu fiz mais ou menos em dez anos de trabalho, de luta aí. É assim, Brasil, né? Parece que tinha até clientes na hora. Tinha, tinha um cliente na hora, na hora, percebeu o perigo, né? O caratinho que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que ficar preso dentro de casa. E quem quiser comprar alguma coisa, alguma coisa, vai ter que ir na casa da gente para comprar. Porque aqui, infelizmente, a gente é prisioneiro dos bandidos no Brasil. A arma eles têm, a gente não tem não. A arma nossa está no céu também, né? O proprietário da joalheria lamentou o ocorrido e fez um desabafo sobre a segurança pública no país. Mais uma vez em Caratinga, né? Uma prova da insegurança que a gente está. A gente está num mundo complicado. Na Caratinga está ficando cada vez mais complicado. Eu penso em sair dessa cidade, dado a segurança pública que não tem. No Brasil inteiro, mas aqui está uma coisa absurda. A minha família que trabalha no ramo já foram várias vezes assaltadas. Infelizmente, a bandidagem tomou conta e eles estão mais armados que qualquer polícia nesse Brasilzinho fodido. Infelizmente, é no Brasil inteiro esse descaso. Enquanto está tratando de gente com bolsa disso, bolsa daquilo, eles estão levando as nossas bolsas embora. A política nacional é uma droga. Reforma política e reforma de tudo quanto é jeito. Estou no prejuízo. E quem vai pagar? Estou no prejuízo. Mais um prejuízo.